Pra que jurar que te esqueci E quando te encontrei eu me perdi Nem vou tentar Vai ser em vão pra passear Meu próprio coração Se os pés cansados de razão Não me deixarem nunca te seguir Eu mando a voz Pela emoção Pra me entregar Em forma de canção Com a minha musa meu dedo Como é que seu nego vai fazer canção Você foi embora e só deu pra fazer um refrão Que diz assim Conta que a minha saudade tá que nem cantando Aqui dentro do peito Não dá pra aguentar tanto tempo Nessa marcação Coração Pra que jurar que te esqueci Se quando te encontrei eu me perdi Nem vou tentar Vai ser em vão pra passear Meu próprio coração Pela emoção Coração Com a minha musa meu dedo